Professores estaduais da região de Londrina dispensaram os alunos uma hora mais cedo hoje. Segundo a APP Sindicato, a ação aconteceu na maioria das 74 escolas. No período da tarde, os alunos também deixarão as classes mais cedo. O ato faz parte da mobilização que começou em todo o Paraná pela aplicação dos 33% na hora atividade, na jornada de trabalho. No próximo sábado, a categoria se reúne em Curitiba para discutir os efeitos das paralisações e não descarta a possibilidade de greve.